Boa aparência, e não importa do que você está trabalhando, eu gosto de andar arrumado assim, é o melhor estilo. Há quanto tempo você faz isso? Um ano e pouco já. Quantos termos você tem? Eu tenho por enquanto quatro, por enquanto, né? Aí, assim, cada dia eu vou trocando, eu vou andando mais arrumado cada dia. Sai que horas de casa? Eu saio seis horas da manhã para trabalhar. Até que horas? Até mais às sete da noite. Como é seu nome completo? Alexandre Júnior Belo. O meu sonho é ser empresário e ter uma empresa. E assim que eu espero que Deus vai me ajudar com certeza. Eu largar a carroça e ter minha própria empresa. É por isso que eu ando desse jeito. Me dá licença um pouquinho, que eu vou no Bom Prato almoçar. E um dia amanhã eu espero que a oportunidade vá bater aí na porta. Não dá licença. É por isso que não tem no marketing. Antes de mim eu tenho que veterinaria. As almoçadas. Mas eu não quero mais nada mais. Obrigado.